A história das Copas do Mundo 1930, o Mundial de Rio de la Plata e o poder de Argentina e Uruguai. Dois países tão enlouquecidos por futebol que inventaram seus próprios estilos. Uruguai, o primeiro campeão. 1934 e 1938, Itália bicampeã e algumas dúvidas desportivas. Mussolini, o protagonista indireto. 1942 e 1946, Copas suspensas por conta da Segunda Guerra Mundial. 1950, o golpe mais duro da história das Copas. O maracanaço do Uruguai contra o Brasil. 1954, a primeira mensagem da Alemanha. Aqui há um campeão, aqui há uma equipe dominante. 1958, Brasil campeão, começa o reinado de Pelé, o maior vencedor da história das Copas. 1962, Brasil, sempre o Brasil. Com Pelé lesionado, Garrincha encantou o mundo com suas habilidades. 1966, Inglaterra campeã, Deus salve a rainha. 1970, Brasil campeão no Azteca. O gol de Carlos Alberto contra a Itália, com a melhor equipe da história das Copas. 1974, Alemã campeã novamente. Mas a grande memória foi de outra coisa, a laranja mecânica. 1978, Kempis, cabelos ao vento, luta e talento. Um mundial que misturou a festa do futebol e o terror político. 1982, Maradona, Zico, nenhum desses. O Catenaccio foi invencível, Itália campeã. 1986, um gol épico, a mão de Deus. Um 10 maravilhoso, Argentina bicampeã. 1990, o Mundial da Água Maldita, do golaço de Canidia. E o tornozelo inchado de Maradona. Terminou sem glória para os argentinos e cumpridos alemães. 1994, o craque que foi vilão. Roberto Baggio perdeu o pênalti decisivo e o Brasil de Romário e Bebeto foi tetra. 1998, nem todos o conheciam, mas ele tratou de se apresentar para o mundo. Zinedine Zidane deu título à França. 2002, como não vencer quando sua equipe tem rival do Ronaldo e Ronaldinho. 2006, o adeus de Zidane. Uma cabeçada mais lembrada que os próprios campeões. A Itália de Cannavaro. 2010, Iniesta emociona com seu gol que dedicou a Dani Jarque. E a baixinha Espanha levantou sua primeira taça do Mundial. 2014, a derrota mais humilhante da história das Copas. E a maior dor para Messi, a Alemanha campeã indiscutível. 2018, a Croácia de Modric como grande surpresa na final. Derrotada pela França de Griezmann, Pogba e Mbappé. Os Blues conquistaram sua segunda taça. 2022, França, Espanha, Argentina, Portugal, Alemanha e Brasil. Muitos candidatos para um só troféu. Quem será o campeão da Copa do Mundo do Catar? quello do Mundo do Catar? E este é um só. A CIDADE NO BRASIL